Salve galera, olha nós aqui de novo. Gente, vai ter uns 10 vídeos aqui, eu com a mesma roupa. Que eu tô gravando um atrás do outro, tá? Como eu disse no vídeo antes aqui, não vem falar que eu sou sujo, que eu não troco de roupa não, hein? Por favor, ó. Tô gravando tudo junto, pra depois só ir postando. Olha gente, que lindo. Meu isqueiro, eu que fiz. Porque eu sou artesão. Dá licença. Mas vamos lá gente, agora vamos tirar a carta aqui com Dona Maria Padilha. E a pergunta que não quer calar. A pessoa amada tem pensado em mim? A pessoa amada ainda gosta de mim? Sim ou não? Vamos perguntar a Dona Maria Padilha. A pessoa amada ainda gosta de mim? Sim ou não? Pensa na pessoa amada. Para tudo que você tá fazendo. Pensa na pessoa que você ama, na pessoa que você gosta. E se pergunta. Essa pessoa ainda gosta de mim? Sim ou não? Ainda há sentimentos? Sim ou não? E vamos lá. Laroiê Maria Padilha. Maria Padilha é Mojubá. Pessoa amada. Tem pensado em mim? Tiragem coletiva. Lembrando que é uma tiragem coletiva. Se você quer saber sobre a sua situação em específico. Sobre o seu caso em específico. Só clicar no link aqui embaixo. Ou no número que tá aqui também na descrição. E me chama lá que eu passo os valores das tiragens. Ok? Vamos lá. Olha, se a pessoa ainda tem sentimento. Se a pessoa ainda ama. Sim. Tá? Já vou adiantando que sim. Por mais que a pessoa esteja longe. Esteja afastada. E em alguns casos a pessoa amada esteja até com outra pessoa. Né? Ela ainda sente falta do passado. Olha o trem. Parece um terremoto. Essa pessoa ainda sente falta do passado. Ainda tem sentimentos pelo passado. Entendeu? Então assim. Essa pessoa ela tá longe. Mas o pensamento dela ainda está em você. Ele está ou ela está com outra pessoa. Mas os pensamentos ainda estão em você. A pessoa ainda possui sentimentos. Possui laços pelo passado. E ele tem, ele ou ela, né? Tem muitas dúvidas. Fico onde eu tô. Volto pra onde eu tava. O que que eu faço? Anúncio. O que que eu faço? Anúncio do YouTube. Dentro do meu vídeo do YouTube. Eu não tô ganhando dinheiro por isso não, hein? Então, por favor. O que que eu faço? O que que eu faço da minha vida? A pessoa se pergunta. Vou pra lá. Vou pra cá. Fico aqui. Volto pra lá. O que que eu faço? E muitas das vezes o que acontece? A pessoa não tem coragem de voltar. Ou a pessoa está presa em outro relacionamento. Por algum motivo. Porque acontece muito isso, né? A pessoa separa de você. Começa um namoro com o outro. Se prende. As vezes por causa de filho, por causa de dinheiro, enfim. Tem muitas questões. E ela não consegue voltar. Mas os pensamentos dela estão sempre em você. Ela tem ligação. Ela tem sentimento. Ela gosta. Mas ela não sabe o que faz. Ou as vezes por vergonha do que fez no passado. Por medo da resposta que vai ter. Do que vai acontecer. Muitas, infinitas possibilidades podem acontecer. Entendeu? Mas que a pessoa pensa que a pessoa tem sentimentos. Ela tem sim. Disso você pode ter certeza. A pessoa quer voltar. Quer ter um contato. Mas tem medo do que pode acontecer. Entendeu? Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta. Compartilha. Tudo que vocês puder pra fazer. Pra ajudar no crescimento do canal. Vocês façam. E é isso. Beijos, beijos. E até o próximo vídeo.